Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra um vídeo muito esperado, eu vou mostrar pra vocês os dupes dos batons da Lime Crime que eu tenho e claro que eu vou deixar no blog todos os dupes que eu já fiz, tipo, de misturinhas e tal. Eu já fiz até vídeo aqui no canal com misturinhas que se parecem com o da Lime Crime, eu vou deixar no blog linkadinho, tá? Hoje aqui no vídeo eu vou mostrar só os batons que eu tenho que se parecem com eles, pra vocês economizarem, pra vocês não gastarem tanto com o Lime Crime e optar por um mais baratinho que tem o mesmo tom, tá? Vou começar pelo Kashmir, que é o batom dos mais famosos, né gente? Eu vou colocar o swatch dele aqui na minha mão, que é esse tom de nude acinzentado. Esse do meio é o Lime Crime, esse daqui é o da Luxor, cor chique, que na minha opinião, nos lábios, gente, são os que mais se parecem. Que é o chique e esse outro aqui do lado, que é o da Colourpop, ele se chama Trap, tá? Na minha opinião, esses dois são os mais parecidos que eu tenho com o Kashmir da Lime Crime. Esse aqui de baixo é o Glinda, da Bruna Tavares, esposa para feminices, e esse aqui de cima é o Ecstasy, da mais vaidosa, da linha mais vaidosa, tá? Então, olha, esses dois, gente, são muito parecidos, é uma bela substituição. O da Colourpop também é importado, porém o da Colourpop custa em torno de quarenta e nove reais, e o da Lime Crime custa cento e trinta reais. Então é uma boa diferença, é uma boa opção também, e esse aqui da Luxor é mega baratinho, gente, acho que menos de quinze reais vocês encontram. Vou deixar tudo no blog onde vocês podem comprar, tá bom? O próximo batom que eu vou comparar aqui com vocês é o Utopia, da Lime Crime, que também é muito famoso, que todo mundo pira nele. E, gente, um batom muito parecido com ele, a cor, né, gente, claro, é o Meia Ponta da Dylos. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o Meia Ponta e esse é o Utopia Lime Crime. Um pouquinho mais claro, gente, mas é um tom muito parecido, tá? Próxima cor é a Faded, essa cor aqui é a minha favorita da Lime Crime. Eu acho ela muito usável. Eu vou comparar aqui com duas cores, com o Nude Rosado da Ricoste e o Kashmir da Max Love. Ó, gente, o Nude Rosado é muito parecido com o Faded, tá? Nos lábios, assim, é muito parecido mesmo. E esse aqui é o Kashmir da Max Love, que eu coloquei aqui só porque vocês têm muita dúvida, tá? Mas ele é mais escuro, que também é um tom lindo. Mas em questão de dupe mesmo, eu considero o Nude Rosado da Ricoste muito parecido com o Faded, tá? Agora o Riot, gente. Esse tom é um dos que eu mais quebrei a cabeça, juro. Que é um tom, assim, que a gente não sabe se é um vermelho, se é um rosa. Ele é bem diferente, ó. Aquele tom de telha, assim, sabe? Bem diferente esse tom. E o que eu mais, que eu tenho, assim, que mais parece com ele, com certeza, é o Bumble da Colourpop. Esse aqui é o Bumble e esse é o Riot da Lime Crime. Eles são muito parecidos. Eu acho que o Bumble é um pouquinho mais claro, assim, sem, mais aberto. A dica, eles são bem parecidos. Eu também fiz uma misturinha com os batons da Bruna Tavares. Eu vou deixar no blog pra vocês verem que ficou muito parecido com o Riot também, tá? O próximo é o vermelhão da Lime Crime, que é o Red Velvet. Esse aqui é o vermelho clássico, aquele vermelho sangue, né? Digamos assim. Eu vou comparar com duas cores, com o vermelho intenso da Ricoste e com o Creeper da Colourpop. Ó, gente, esse aqui é o vermelho intenso da Ricoste. Ele é um pouquinho mais escuro, tá? E esse aqui é o Creeper da Colourpop, que é um pouquinho mais claro. Mas, gente, fica a dica, né? Que são também vermelhos incríveis. Agora, o marrom famoso, né? Da Lime Crime, o Salen. Esse aqui, ó. Que é aquele marrom, assim, escuro. Super lindão. E a gente vai comparar com algumas cores. Você sempre me pergunta se ele parece com o marrom ali da Candice Perenice. Só pela embalagem aqui, ó. Acho que já dá pra vocês verem que não parece, né? Nem vou comparar eles. Mas eu vou comparar com o Lady da Tracta, com o Cacau da Ricoste e com a Anastasia da Bruna Tavares. Ó, gente, esse aqui é o da Bruna Tavares. Ele é mais escuro que o Salen, que é esse daqui. E o Cacau da Ricoste é esse. É um pouquinho, um tiquinho mais claro. Mas é uma boa opção de substituição, né? E esse daqui é o Lady da Tracta, que também se parece muito, olha. Eu achei bem parecido, viu? Próxima cor é bem fashion, bem chamativa. Ela é a Pense, que é esse tom, gente, de roxo. Com aquele fundo azulado, sabe? Roxão, roxão. Olha que mara. E eu vou comparar com duas cores. Com o Saia de Tulle da Dylos e o Balada da Ricoste. Ó, gente, esse aqui é o Balada da Ricoste, que é bem parecido. E esse aqui é o Saia de Tulle. O meu, ele já tá ficando um pouco seco, sabe? Por isso que eu não consegui deixar ele bem forte, como os outros. Mas não é parecido a cor, tá? Ele é um roxo mais fechado, assim. Não tem essa coisa azulada. Já o Balada, ele tem. Ele tem bastante e é bem parecido. Agora, vamos pro Pink Velvet, que é esse pink, assim, mara, né? Super chamativo. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. É esse tom de rosa um pouco escuro e bem chamativo. E eu vou comparar aqui com três cores. Com a Viva da Ricoste, Bailarina da Dylos e a 3 da Queen Makeup. Ó, gente, esse daqui é o Pink Velvet. Esse é o Viva da Ricoste. Esse aqui é o 3 da Queen Makeup. E esse é o Bailarina da Dylos, tá? Eu acho que o Viva é o que mais se assemelha, assim, ao Pink Velvet, tá? Mas ele ainda é um pouco diferente. O Pink Velvet é uma das cores que eu tentei muito procurar, dupe e tal. Eu não consegui achar um perfeito. Mas fica a dica aí de rosas super lindos, tá? Próxima cor é a Jinx. Essa daqui, gente, que é esse roxo com fundo marrom, assim. Coisa mais linda. E eu vou comparar com duas cores. O Mascavo da Dylos e o 12 da Vult, que também é uma das minhas cores favoritas. Ó, gente, esse aqui é o Mascavo da Dylos. Esse daqui é o 12 da Vult. E esse aqui é uma misturinha do Mascavo com 12, que, na minha opinião, é o que mais se assemelha ao Jinx, tá? Eu até já postei no Instagram e tal, essa misturinha. E eu acho ele bem parecido. Próximo batom, ele é o True Love. Ele é da coleção True Love 7, agora do Dia dos Namorados. Ele é esse tom aqui, super neon. E eu procurei muito nas minhas coisas. O que mais eu achei parecido foi com o Basque da Dylos. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, esse daqui é o Basque e esse é o True Love. Eu achei muito comparável, tá? Fica a dica aí, que esses batons são bem lindos. Agora vamos pro Shroom, que é esse batom, gente. Tom de marrom, só que é um marrom bem diferente. Aquele marrom... Um marrom meio caramelo, assim. Um tom de pele, enfim. Vocês acham lindo sempre que eu posto foto, assim, a galera pira. Eu já sei que vai ter o batom líquido do Jasmine, da Bruna Tavares. Que vai ser, tipo, o dupe dele, tá? Então eu não sei quando vai ser lançado. Vai ser lançado em breve. E eu vou colocar o Jasmine aqui da Bruna Tavares. Só pra vocês verem como eles são parecidos. Então vai ter a versão desse batom aqui. Só que versão líquida. Então vai ser idêntico ao Shroom, tá? Fica a dica, meu bem, que vocês vão poder arrasar sem ter o Shroom da Lime Crime, mas com o mesmo poder, né? Agora vamos pro Pia Kok. Gente, eu não sei falar nisso aqui, tá? Mas vou deixar aí na tela. É esse tom aqui de azul, desverdeado. Super doido. E o batom que eu tenho aqui, que parece muito, gente. É muito parecido. É o Verte Max Love, que é muito baratex, tá? Quem gosta desse tom aqui, fica a dica do Verte, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o Buffy, que também é de uma coleção limitada. Vem num kit, sabe? Só que essa cor aqui é muito linda. Vocês me perguntam muito se tem batom parecido com ele. Eu vou comparar, ó. Esse daqui é o Buffy. E eu coloquei aqui do lado o 14 da Vult. Foi, assim, o tom que eu achei mais semelhante, apesar de vocês verem aí bastante a diferença. Mas fica a dica, gente. Esse 14 da Vult é a coisa mais linda. Eu amo ele. Esse aqui que eu tô usando no lábio é o Buffy, tá? Mas se eu fosse usar o 14 também ia ficar mais ou menos nesse tom, tá? Fica a dica, o 14 é lindo também. Próximo batom que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, ó. O Scent da coleção True Love Set, tá? Que é aquele kit que vem três batons. Esse daqui do meio é o Scent. E eu coloquei aqui, gente. Eu não consegui achar um batom parecido com ele, assim, líquido, tá? Eu coloquei aqui na mão o Kylie, da Bruna Tavares, da The Blogs, tá? E o Tiana, também da Bruna Tavares. Eu coloquei aqui, ó. Esse é o Kylie e esse é o Tiana. Então, o Tiana é muito escuro, não é parecido. E o Kylie um pouquinho mais claro, assim. Então, só pra tirar dúvida de vocês, esse batom aqui foi um mistério pra mim. Ó, esse daqui é o Marronly, da Quem Disse Berenice. O Scent é um pouquinho mais escuro. Mas fica a dica, tá? Ai, gente, o Scent é uma cor muito linda, sério. Próximo batom é o Bet It, que esse daqui também é de um kit de coleção limitada. Mas todo mundo me pergunta se tem dupe dele. Eu coloquei aqui na mão, olha. Esse é o Glam da Ricoste. Me perguntam bastante se eles são parecidos, mas não é, tá, gente? O Glam é mais escuro. E esse daqui é o More Better, da Colourpop. Que, gente, é um tom, assim, no lábio fica muito parecido, tá? Mas é um tom um pouco mais escuro, que lembra o Bet It. Corri ali pegar o Diva também da Ricoste, só pra gente ver se eles são parecidos. Ele é o mais parecido. O Diva da Ricoste, que eu acabei procurando agora. Fica a dica pra vocês. Gente, eu também tenho o Black Velvet, que é esse batom aqui. Ele é preto, 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 preto. Também tenho o batom preto da Max Love, só que ele não é preto. Ele é um roxo super escuro. E eu sei também que a T-Blogs tem um batom líquido da Dani, se não me engano. Que é um batom líquido mate preto, tá? Mas eu não tenho ele pra comparar. Então, esse aqui eu vou ficar sem. E agora vamos pro último batom que eu tenho, que é o Cupid. Da coleção True Love Set também. Do kit, né? True Love Set. Que é esse batom rosinha, gente. Super fofo. Esse aqui que tá manchado, tá, gente? Mas esse aqui é o batom. E eu vou pegar aqui duas cores pra comparar. O Arte nos Pés da Dylos. E o First Base da Colourpop. Ó, gente. Esse daqui do meio é o Cupid. Esse daqui é o First Base da Colourpop. E esse daqui é o Arte nos Pés. Da Dylos, tá? É... O Cupid, ele é mais escurinho. Então, pessoal. Esses são os meus batons da Lime Crime. E os batons que eu tenho, que são parecidos com eles. Eu espero que vocês tenham tirado suas dúvidas. É... Eu procurei, assim... Se por acaso eu não fiz alguma comparação, é porque realmente não tenho batom. Espero que tenha ajudado vocês também que querem muito ter um Lime Crime. Que não tem condições e tal. Que não tá afim de gastar, mas que quer aquela cor, sabe? Que mulher é assim. Quando a gente pira naquela cor, a gente fica focada. Mas com essas dicas eu espero que tenha ajudado vocês. Como eu disse, eu vou deixar no blog todas as misturinhas que eu já fiz e tal. Que chegam a ficar parecidos com os batons da Lime Crime. E vou deixar pra vocês também darem uma olhadinha, tá? Se inscrevam aqui no meu canal. Dê joinha. Passem lá no blog. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!